E a quadra da Imperatriz de Olaria foi palco hoje para uma ação social. Fora do período de carnaval, as escolas de samba costumam ficar assim, vazias. Mas alguns projetos têm sido criados para trazer uma interação entre a escola de samba e a comunidade. Como, por exemplo, Imperatriz em Ação. A iniciativa visa unir os moradores do bairro à agremiação. E a parceria com a Adinf proporciona o teste gratuito de glicose. Dona Marilsa tem diabetes e sugere que todos passam a testagem rápida. Aqui é principalmente um momento de descoberta. Caso haja, aí então a gente orienta a procurar um profissional. E a orientadora em diabetes, a Márcia de Jesus, ela vai dar uma orientação também para as pessoas que já fazem o tratamento, para que volte ao médico, caso haja ainda uma alteração exagerada na glicemia. Eu faço direto. Da outra vez, foi a segunda vez que está tendo aqui, né? Eu fiz da outra vez, fiz hoje. E toda vez que eu vejo, eu participo. Sempre aconselho as pessoas, quando eu vejo que tem essas pessoas fazendo, exame eu sempre peço para as pessoas fazerem, aviso. Cuidar da saúde é fundamental. Por isso, a Secretaria de Políticas sobre Drogas também é parceira. O objetivo é a prevenção. A gente tem aqui, já na nossa equipe multidisciplinar, uma pedagoga e um psicólogo, né? Onde a gente faz uma abordagem respaldada nessa expertise desse profissional, abordando a prevenção do uso das drogas, né? E a gente faz um catálogo, fazendo um cadastramento, melhor dizendo, para que as pessoas possam estar interagindo e, posteriormente, até procurando a nossa secretaria. Quem mora em Olaria já sabe que quinta é dia de feira. Por isso, a data foi escolhida por ser um dia de maior movimentação na rua. Essa é a segunda realização do projeto, que vai acontecer sempre na última quinta-feira de cada mês. A diretoria pretende trazer ainda novos parceiros. A gente vai também procurar as entidades, né? Que vai ser uma nova parceira, porque o objetivo é exatamente a escola, né? Que tem espaço aqui no Olaria, que é referência do bairro, da cidade. E a gente tem que estar aqui apoiando e trazendo as pessoas para a escola. E, principalmente, né? Atividade que a Imperatriz sempre foi uma escola que sempre inovou, né? Em Friburgo, e a gente está retomando essa nova mente, né? Esse... com esse objetivo, né? De abrir a escola para a comunidade.